É os enlouquece É os enlouquece Pra novinha safada É os enlouquece Pra novinha safada E aí mulherada É os enlouquece O rei das festinhas Chamando as tarada Pra curtir a ousadia Por que com os enlouquece Mulherada é assim É o rique, o cricha O cuinho, o lipinho As melhores festas Pode vim curtir É os enlouquece Pra novinha safada As melhores festas Pode vim curtir É os enlouquece Novinha pode sentar É os enlouquece É os enlouquece É os enlouquece Pra novinha safada Novinha pode sentar Pra novinha safada Pra novinha safada Pra novinha safada É os enlouquece Pra novinha safada É os enlouquece O rei das festinhas O rei das festinhas Chamando as tarada Pra curtir a ousadia Por que com os enlouquece Mulherada é assim É o rique, o cricha O cuinho, o lipinho O que com o rei das festinhas O que com os enlouquece Mulherada é assim É o rique, o cricha O cuinho, o lipinho Pra novinha safada É os enlouquece Pra novinha safada É os enlouquece Pra novinha safada É os enlouquece Novinha pode sentar E pra fortalecer Vê se não esquece É o Play BH É o Play BH E pra fortalecer Vê se não esquece É o Play BH E o DJ Gotonete É os enlouquece Pra novinha safada É os enlouquece Pra novinha safada É os enlouquece 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 O que é isso?